A expectativa é muito boa, muito feliz de estar aqui, de estar vestindo a camisa do Cruzeiro. Prometo dar o meu melhor, cheguei aqui para somar e ajudar no que for preciso. A torcida não tem nem o que falar, torcida grande, de time grande. Agradecer também pelo apoio da torcida, recebi muitas mensagens e sei que a gente vai estar junto nessa, durante essa temporada 2023.